As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Pranto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Só O Pranto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Chora Toda Natureza No Inverno E No Verão Só Não Chora Neste Mundo Quem Não Tem Um Coração As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Pranto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Só O Pranto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Pranto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vai Parar Não Sei Onde Vai Parar Chora Toda Natureza No Inverno E No Verão No Inverno E No Verão No Inverno E No Verão Só Não Chora Neste Mundo Quem Não Tem Um Coração As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar